E a Prefeitura de Presidente Prudente começou a retirar hoje a ciclovia da rua Alvino Gomes Teixeira, na zona norte da cidade. Para quem não se lembra, pessoal, é a ciclovia que virou alvo de protestos e reclamações depois de um acidente que terminou com a morte de um motociclista em setembro de 2015. Funcionários da Prefeitura estiveram no local para retirar os blocos de concreto que faziam a separação da via. Esse era um pedido antigo dos moradores que passavam pelo local e consideravam a ciclovia perigosa. Em setembro de 2015, o SBT Interior acompanhou um protesto de moradores e familiares de um motociclista de 35 anos que morreu vítima de um acidente de trânsito ocorrido no trecho da ciclovia. Na época, os moradores culpavam a falta de segurança no local como causa da morte do motociclista. Eles usaram marretas para quebrar os blocos de concreto e impediram o trânsito até serem contidos pela polícia militar. Bom, de acordo com a Prefeitura, será feito um estudo para definir em qual local será instalada uma nova ciclovia, mas ainda não há prazo para que isso aconteça.